O briso na riqueza te amarei, na saúde ou na enfermidade eu te amarei, na tristeza ou na alegria, na tormenta ou na paz, de tudo e sobretudo eu te amarei. Tu me amareis, eu te amarei, na aliança eterno entre tu e eu. Tu me amareis, eu te amarei, até que a morte nos une a mais. Para o bem e para o mal te amarei, no pecado ou na graça te amarei. Seja noite ou seja dia, na força da dignidade, ante tudo e sobretudo eu te amarei. Tu me amareis, eu te amarei, na aliança eterno entre tu e eu. Tu me amareis, eu te amarei, até que a morte nos une a mais. Até que a morte nos une a mais. Tchau. Amém.